A partir de agora Você irá fazer uma viagem pelo mundo da música Música Ao som dos melhores DJs Prepare-se DJ Cleber Mix apresenta Ritmo Ritmo das pistas Gotta make you shake your ass Ritmo das pistas Hey! Hey! Oh my God! Hey DJ! Ritmo das pistas Mixagem e produção DJ Cleber Mix